Olá, voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, vamos acompanhar agora a entrevista do ministro do Desenvolvimento Agrário. O processo de renegociação que estamos realizando com os donos assentados da reforma agrária tem como base a medida provisória 636. O processo de renegociação teve início em dezembro do ano passado, quando da edição da medida provisória 636. O objetivo do governo é estimular uma renegociação com forte rebate, de até 80% de rebate nessas dívidas do passado, são dívidas que vêm de 85, são dívidas dos créditos de instalação, são dívidas dos investimentos em habitação, do Procera, dos Pronafs, são vários financiamentos ao longo desses últimos anos que fazem parte de um cadastro que nós queremos ajudar a limpar. Portanto, já estamos em processo de renegociação dessas dívidas e queremos com isso atingir quase um milhão de famílias assentadas. destas dívidas, do montante dessas dívidas, nós avaliamos que 200 mil dessas dívidas são do Pronafiá. Quitando essas dívidas, este assentado recupera a capacidade de entrar novamente no sistema do crédito produtivo, que é tudo que nós queremos. Nós estamos muito satisfeitos com o debate que a Câmara fez na semana passada, aprovando essas medidas. Nesta semana, a medida provisória, o relatório aprovado na Câmara vai para o Senado e nós temos muita confiança na aprovação. É um marco histórico, de tal forma que nós teremos um volume muito grande de assentados voltando para a atividade produtiva. Ministro, Roseanne Kennedy, da Rádio CBN, eu tenho duas dúvidas. A primeira é em relação ao valor total, porque vocês falaram dos 24 bi, que no ano passado foram 21, mas o valor total qual é? Que no ano passado era 39, qual é o valor total este ano? E a outra dúvida, ainda em relação às dívidas, um dos itens lá fala em remissão... Eu não entendi, fala mais devagar, está muito ruim. Está ruim. Desculpa. Não é fácil falar assim, eu vou falar assim. O volume, tudo bem. O volume, o volume total de financiamento do crédito para custeio e investimento no plano safra é 24 bilhões e 100 milhões de reais. Nós estamos mantendo as taxas de juros deste ano. Não haverá, portanto, nestas linhas, aumento da taxa de juros. Elas continuarão entre 0,5 pontos percentuais a 13,5% ao ano. Portanto, são taxas de juros extremamente baixas. O que nós queremos com isso é apoiar toda a ampliação da produção agropecuária no nosso país. O valor total, 24,1 bilhões de reais. Nós adotamos um outro critério. Nós somamos, no ano passado, outras linhas de créditos que, nesse ano, nós estamos segregando. Nós só estamos falando aqui do volume de crédito. No ano passado, pelo mesmo critério, nós estamos executando 21 bilhões de reais. Tem um item do financiamento lá no livrinho que fala em remissão de dívidas de investimento de até 10 milhões. Eu quero saber se isso é um perdão desses 10 milhões. Exatamente. Esta remissão é a redução em até 10 mil reais para todas as dívidas dos assentados da reforma agrária previstos na medida provisória 636. Dá quanto no total? Pois não. Oi. O seguro rural, tira uma dúvida para a gente. Como é que vai funcionar o novo seguro rural? Qual é a ideia fundamental? Nós vamos assegurar um valor de seguro de 80% da renda bruta esperada pelo agricultor. Qual é a mudança fundamental? Até então, nós operamos com um seguro que tem como base o valor financiado, o custo da produção. E ele assegura até 7 mil reais da renda líquida esperada pelo agricultor com o seu plantio. O que é que muda? Muda o conceito, 80% da receita bruta esperada, onde nós vamos assegurar o financiamento bancário e uma receita líquida de até 20 mil reais. Nós estando, portanto, ampliando a parte da renda do agricultor que ele espera com a sua produção. Significa, portanto, que nós estaremos apoiando crescentemente aquelas lavouras que investem mais em qualidade, em tecnologia, que são capazes de gerar mais renda por financiamento aplicado. Este é o novo conceito que significa uma grande melhoria no seguro para a agricultura familiar. E vamos implantar este seguro a partir de 1º de janeiro de 2015. Pois é, ministro. Aí vale a partir de 1º de janeiro, mas se contratou em outubro... Segue, segue até janeiro as regras do atual seguro da agricultura familiar. O senhor pode falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, já que é o maior contratante do Pronaf. E previsão para este ano e também em Santa Catarina? No Rio Grande do Sul nós estamos com uma expectativa que para o próximo plano haja uma execução de 5,6 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul tem tido um desempenho e ocupa positivo e ocupa o primeiro lugar dentro dos estados que têm demonstrado maior capacidade de utilização do Pronaf. Em torno de 23% a 25%. Santa Catarina, nossa expectativa é 2,8 bilhões de reais. Santa Catarina ocupa o quarto lugar. É um estado também com uma agricultura forte e ocupa o quarto lugar nesse arranqueamento. Todos esses investimentos são maiores. 24,1 bilhões de reais representam um acréscimo importante de quase 15% no aumento dos recursos disponíveis para o plano de saúde. É o maior plano da história desse país. Nós queremos com isso aumentar a produção agropecuária, garantir a renda do agricultor e ao mesmo tempo colaborar, contribuir para uma maior estabilidade de preços dos alimentos ao consumidor. Vamos com esse plano apoiar muito a produção agroecológica no nosso país. Todos os nossos investimentos envolvem investimentos para a água pecuária, como envolve nos investimentos para o custeio e para a renovação dos plantéis das matrizes. Um investimento muito forte, especialmente na pecuária leiteira, tem sido uma marca do nosso programa. O Brasil aumentou muito a produção de leite, tem conseguido atender a demanda da sociedade brasileira e grande parte desse aumento de produção tem como base a agricultura familiar que, através dos investimentos do Pronaf, tem renovado os plantéis, aumentado a produtividade e investindo em tecnologias para produzir com as boas práticas de produção. Ministro, como é que fica a questão da burocracia? Porque os agricultores reclamam muito, sobretudo na região Nordeste, que é muito complicado conseguir essas linhas de crédito e muitos deles esbarram os projetos na burocracia. Nós temos melhorado muito a qualidade de execução de todos os nossos programas. O Pronaf, que estamos executando neste ano, com 21 bilhões de reais, nós estamos trabalhando, estamos concluindo este ano, de atingirmos a meta integral de executarmos 21 bilhões de reais. Isto é um dado, é um indicador de eficiência na operação dos nossos programas. Ampliamos muito a nossa assistência técnica. O INCRA, através de programas como a Sala da Cidadania, está melhorando a sua capacidade de prestação de serviço aos assentados da reforma agrária. É evidente que é minha responsabilidade como ministro, assegurar cada vez mais e sempre a melhoria da eficiência do trabalho da minha equipe, que é o que estamos fazendo. Ministro, e sobre a ANATER, qual a expectativa de que ela realmente comece a funcionar? Como é que vai ser a estrutura dela, se vai ser com escritórios da EMATER nos estados? Como vai ser? O presidente Dilma assina hoje o decreto que regulamenta a ANATER, constitui base para o início da operacionalização da ANATER. A partir de agora, nós vamos constituir o Conselho de Administração, por determinação da presidente, eu assumo a presidência do Conselho de Administração da ANATER, vamos instituir o Conselho de Administração, vou apresentar à presidente uma proposta de diretoria e queremos, num prazo muito curto, iniciarmos a operação da ANATER, criarmos a sua estrutura, uma estrutura de excelência, de tal forma que nós possamos, ainda no final deste ano, iniciarmos um diálogo com toda a nossa rede estadual e criarmos bases para, rapidamente, que a ANATER assuma, a partir de 2015, a responsabilidade de todos os programas de assistência técnica para a agricultura familiar no nosso país. Ministro, eu não sei se ficou claro, essa é a ideia, não é, gente? Constitui o Conselho, constitui a diretoria esse ano. Você pode passar pelo Congresso? Não, 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 todos os temas são administrativos, ela, a partir do decreto, se constitui o Conselho de Administração, o Conselho de Administração aprova uma diretoria, que ela orienta e começa a operar. A assinatura do decreto, meus amigos, dá início à operacionalização da ANATER. Ministro, a pasta do senhor está participando da discussão do governo sobre o aumento percentual do biodiesel no diesel comercializado no país hoje. Saiu notícia de fim de semana... A pasta do senhor, aumento do percentual do biodiesel na mistura do diesel hoje comercializado no mercado brasileiro. O ministério do senhor tem participado dessa discussão? Nós temos participado. A presidenta Dilma Rousseff está convidando para que na próxima quarta-feira, dia 28, às 10 horas, serão feitos os anúncios das mudanças no marco regulatório para o biodiesel no Brasil. E está previsto aumento da mistura para 7% conforme isso é discutido? Eu não posso ser indelicado. Como está a produção hoje do biodiesel no país? Hoje é B5, 5% obrigatório. Não, o nível de produção tem... Está muito positivo o Brasil, respondeu positivamente à produção de biodiesel. O programa é um sucesso, todas as metas foram antecipadas. O Brasil hoje é o segundo produtor mundial de biodiesel. Qual o volume hoje produzido no Brasil? 5% de biodiesel no ano passado, em 2013, nós encerramos em torno de 3 bilhões de litros produzidos. Junto com um possível aumento do percentual, há incentivos também para esse segmento, também para os produtores de biodiesel? Nós vamos apresentar todas as novas medidas no próximo dia 28. Tudo bem, gente? Obrigado para vocês. Um grande abraço. E a gente está à disposição através da nossa equipe. Tchau, bom trabalho. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Ele falou sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, que foi lançado hoje pelo governo. Vão ser liberados 24 bilhões e 100 milhões de reais em créditos para investimento e custeio da produção. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto